A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo o que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo, você ouve agora no Jornal da Manhã. Publicada nesta terça-feira, decisão coletiva do Tribunal da Quarta Região que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E para tentar evitar a prisão do ex-presidente Lula, a defesa pede habeas corpus preventivo, mas o pedido foi negado pelo Supremo Tribunal de Justiça. Em Belém, cai o número de acidentes nas principais vias da cidade. O levantamento é do Detran e aponta redução nos índices de violência no trânsito nos últimos dois anos. Economia, número de famílias endividadas tem queda neste mês de janeiro em comparação com dezembro de 2017. Segundo pesquisa do Diaese, os paraenses estão pagando menos pelos ingredientes do café da manhã. Neste carnaval, ficou alerta para o risco de doenças do beijo e também para as infecções sexualmente transmissíveis. Este é o tema do quadro Cultura de Saúde que fala da importância da prevenção durante a folia de Momo. E por falar em folia, não perca a primeira reportagem da série sobre as escolas de samba do Grupo Especial de Belém. E tem esporte no Jornal da Manhã, dois clubes do Pará em campo hoje. Em Tucuruí, o galo elétrico na Copa do Brasil e o leão azul em Manaus pela Copa Verde. Tem também a festa dos aprovados no vestibular 2018 da UEPA. Este ano, mais de 60% dos calouros da UEPA são de escolas públicas. E ainda, confira os detalhes da exposição de fotografias Terra Sem Mal de Rafael Gamba. Sete horas, mais de dois minutos na capital paraense. Hoje, quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2018. Muito bom dia para você ligado aqui na Cultura FM, nos quatro cantos do Pará. Ao meu lado, Yolanda Kinochita. Muito bom dia, Yolanda. Bom dia, Luiz Fernando Machado. Bom dia também para você que acorda cedinho e já está ligado aqui na nossa programação. Começa agora o seu Jornal da Manhã ao vivo aqui na sua 93,7 e também no portal cultura.com.br. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. De 2015 até o ano passado, as principais vias de circulação da Grande Belém registraram queda no número de acidentes de trânsito. O repórter Felipe Feitosa tem os detalhes. Segundo o levantamento do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, o DETRAN, o índice de acidentes nas vias de grande circulação na capital paraense vem diminuindo ao longo dos últimos dois anos. Por exemplo, na Avenida Augusto Montenegro, em 2015 aconteceram 833 acidentes. Em 2016 foram 800 e no ano passado foram 760 ocorrências. O diretor técnico e operacional do DETRAN, Valmero Costa, comenta os dados. Os números, eles comprovam que houve uma redução significativa relacionada à questão de acidentes. E principalmente que são nos grandes corredores, onde ali você tem um princípio de veículos. Então conseguimos, através do trabalho integrado no sistema de segurança pública como um todo, que o DETRAN não faz o trabalho só, e sim com todo o sistema de segurança pública, essa redução. Na principal via da capital, Almirante Barroso, também foi registrada queda. Na medição de 2015, foram 500 notificações. E no ano passado, foram cerca de 490 acidentes. Para a superintendente da CEMOB, Ana Paula Grossinho, os resultados positivos foram motivados por ações e campanhas de prevenção a acidentes. Tem sido feito aí grandes campanhas educativas, para que consentive tantos atuais atores que a gente não pode culpar e os problemas relacionados ao trânsito, só os motoristas, mas enfim, aos ciclistas, aos motociclistas, aos pedestres, aos motoristas de ônibus, a todos os atores que compõem o trânsito de Belém. Os dados da pesquisa do DETRAN vão de encontro com os números do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, que constatou queda de 23% no número de casos em 2017, se comparado ao ano anterior. Porém, a variedade de lesões das vítimas ainda é motivo de preocupação, como destaca a diretora clínica do Hospital Metropolitano, Amanda Moraes. Segundo o DETRAN, o resultado desta queda foi motivada por ações de fiscalização destas vias e também pela prudência e o cuidado que os motoristas têm adotado. Mas para o taxista Roberto Trindade, que há 25 anos roda pelas ruas da capital, o trânsito ainda continua perigoso. Eu acredito que a educação do trânsito deveria ser batida o ano todo, direto, na televisão, para educar tanto o motorista como também o pedestre, porque o pedestre é muito imprudente. O pedestre atualmente, o que ele está fazendo? Ele está metendo o pé na faixa, até com a prioridade para o motorista, ele está entrando na faixa. Se quiser, às vezes o motor já depara, já a pessoa é em cima e tem que frear buscar a mente para não matar, para não bater, para evitar todo tipo de acidente. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. Economia e Finanças. Agora uma boa notícia, os ingredientes do café da manhã do paraense baixaram de preço e forçaram o índice de inflação para baixo no Estado. E olha, esse foi o resultado da pesquisa realizada pelo GES em padarias e supermercados da região metropolitana de Belém. Reportagem de Holanda Kinochita. Logo cedo, a movimentação nas padarias da capital paraense é intensa. Afinal, nada melhor do que começar o dia com um bom café da manhã. E para quem não abre mão dessa refeição especial, aí vai uma boa notícia. Segundo uma pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará, os produtos que fazem parte do café da manhã dos paraenses apresentaram quedas que variam entre 5% e 20%. Redução que os consumidores sentiram no bolso e, é claro, estão aproveitando. Bem mais um ponto. Eu acho um preço acessível. Tanto é que eu tomo café todos os dias aqui de manhã. Eu e a minha amiga. Eu pago 4,50. Eu acho excelente o preço do café da manhã aqui, porque o café, ele é completo e é 4,50. De acordo com a pesquisa do Diese, a redução ocorreu devido a baixa nos preços do café, do leite, do açúcar e do pão. Os dados apontam que em dezembro de 2016, o quilo do café comercializado em padarias e supermercados fechou o ano custando em média R$ 22,22. Já em dezembro de 2017, a média baixou para R$ 21,10. Com isso, 2017 apresentou uma redução de 5,04%. Detalha o economista do Diese, Pará, Roberto Sena. Esse balanço dos preços de produtos do café, que tal o café, que tal o açúcar, que tal o pão, que tal o leite, Na verdade, a safra foi grande. Uma série de fatores contribuíram para isso. Inclusive, uma grande safra de produtos levou a isso aí. O açúcar ficou mais barato em função da carestia do álcool, se produziu muito mais açúcar. O café também teve uma safra bastante expressiva. O leite deu em abundância, porque tivemos poucos problemas com o gado. No final de 2016, o açúcar custava R$ 3,60. Em janeiro de 2017, baixou para R$ 2,95. O pão teve queda de 8,4%. A redução do leite foi ainda maior. Em janeiro do ano passado, o litro do produto foi comercializado em padarias e supermercados da capital a R$ 5,05 e acabou fechando 2017 em R$ 4,13. Uma queda de 19,65%. Mas o consumidor deve ficar atento. Segundo o economista Roberto Sena, a temporada de preços em queda em breve vai mudar. Para 2018, a gente está com um olhar mais crítico, porque esse primeiro trimestre deverá ter alguns problemas de subida de preços de produtos. E Holanda Kinochita, Rede Cultura de Rádio. O número de famílias endividadas apresenta queda neste mês de janeiro em comparação com o mês de dezembro de 2017. Vamos ouvir na reportagem de Cíntia Cruz, da Rádio Agência Nacional. O percentual de famílias endividadas no país recuou de 62,2% em dezembro de 2017 para 61,3% em janeiro deste ano. Já o índice para as famílias inadimplentes, ou seja, que têm dívidas ou contas em atraso, caiu de 25,7% em dezembro para 25% em janeiro, de acordo com dados da Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, divulgados nesta terça-feira pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Apesar da queda entre dezembro e janeiro, as parcelas de endividados e de inadimplentes continuam acima dos patamares de janeiro do ano passado, quando foram registrados os percentuais de 58,7% endividados e de 23,9% inadimplentes. O percentual de famílias inadimplentes que não terão condições de pagar suas contas ficou em 9,5% em janeiro deste ano, abaixo dos 9,7% de dezembro e dos 10,2% de janeiro do ano passado. Já o percentual de famílias que se consideram muito endividadas recuou de 14,4% em janeiro passado para 14,1% em dezembro e para 13,6% em janeiro deste ano. O tempo com pagamento em atraso chega a 65 dias e o tempo de comprometimento com dívidas chega a 7 meses. Com informações de Vitor Abdala, da Agência Brasil, do Rio de Janeiro, Cíntia Cruz. Cotações do dia. Vamos agora aos indicadores econômicos do dia com Erlan Ferreira. O principal índice de ações da Bolsa Brasileira fechou em queda pelo segundo pregão seguido nesta terça-feira. O Ibovespa caiu 0,25% para 84.482 pontos. O dólar fechou em alta pelo segundo pregão seguido, acompanhando a trajetória da moeda norte-americana ante divisas de países emergentes no exterior. Investidores aproveitando as baixas cotações vistas na primeira parte do pregão, mas sem desviar o foco do noticiário político local. A moeda dos Estados Unidos subiu 0,36% vendida a R$ 3,17. O Ibovespa está valendo R$ 3,94. O grama do ouro custa R$ 137,44. E o rendimento da poupança hoje é de 0,50%. Erlan Ferreira, Rede Cultura de Rádio. Não perca a hora, agora às sete e doze. A seguir, no Jornal da Manhã. Publicada nesta terça-feira, decisão coletiva do Tribunal da Quarta Região que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E neste carnaval fica o alerta para o risco de doenças, do beijo e também para as infecções sexualmente transmissíveis. Este é o tema do Cultura de Saúde de hoje, que fala da importância da prevenção, e você confere logo após o intervalo. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Minuto da Justiça Pessoal, o compadre Benezinho estava duro dizendo para mim, ah, compadre, eu estou com medo de atrasar a minha viagem, eu vou de TAM. Eu disse, se eu vai de TAM para a dona? Ele disse, é, eu vou ali para Igarapé-Miri, de TAM-Basiliana. Eu digo, ah, então o senhor sabe o seguinte, se é você vai de TAM-Basiliana, de tudo estes também, de transporte, que não seja de avião, você tem direito ao seguro. Quando você compra a sua passagem, você está pagando junto com ela o seguro. Se é dele sumiço na valisa de vocês, vocês metam-lhe na justiça, eles vão ter, é dali conta, de tudo estava na valisa de vocês. Até do Rucabrach. Ah, que negócio aí você está perdendo a valisa dos outros. Meu nome é Paminona Gustavo, este é o programa, escuta, mano, o meu recado. Do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Contagem regressiva para o desligamento do sinal analógico da TV Cultura do Pará. Dia 15 de fevereiro, o sinal analógico da TV Cultura do Pará vai ser desligado. Se a sua TV é de tubo, antiga, comprada antes de 2010, você precisa de um conversor digital e uma antena digital. Se a sua TV foi fabricada depois de 2012, você só precisa de uma antena digital UHF para receber o sinal digital. Chame um técnico para garantir a qualidade da imagem digital na sua TV e continue ligado na programação da TV Cultura. Estamos apresentando Jornal da Manhã. Preconceito existe muito ainda. Hoje em dia, uma pessoa, quando ele descobre que é homossexual, travesti ou é transexual, ele coloca o currículo debaixo da gaveta e esquece daquele currículo. Qualquer maneira de amor vale a pena... Quando há respeito à liberdade, as oportunidades são iguais para todos. Diga não à homofobia. Ministério Público do Trabalho, em defesa dos direitos do trabalhador. Você já está convocado a vestir a camisa do time de craques doadores Futebol Clube. Procure o Emopa mais próximo ou acesse emopa.pa.gov.br e venha fazer parte desse time de doadores. Apoio Tudo Casa e Alubá. Realização Emopa. Cultura, Rede de Comunicação, Governo do Pará. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, sustentabilidade a SEMAS, quarta-feira com céu parcialmente nublado, passando a nublado pela manhã, na região metropolitana de Belém. Ao longo da tarde, de céu nublado, com chuvas leves e isoladas, além de chuvas acompanhadas de trovoadas. Nas primeiras horas da noite, previsão de chuva isolada. Temperatura do ar segue variando com máxima de 31 e mínima de 23 graus. No Nordeste Paraense, céu variando, de céu parcialmente nublado a nublado. Previsão de chuvas acompanhadas de trovoadas. À tarde, à noite, há previsão de chuva isolada, na parte sul dessa região. Temperatura do ar com máxima de 32 e mínima de 22 graus. Na Ilha do Marajó, céu variando, de parcialmente nublado, a momentos de encoberto. Previsão de pancadas, de chuvas acompanhadas de trovoadas, entre à tarde e à noite. Temperatura do ar, variando com máxima de 32 e mínima de 22 graus. Estamos de volta, agora às 7h17. Jornal da Manhã. Política em Foco. Decisão coletiva do Tribunal Regional Federal da 4ª Região sobre o caso do triplex no Guarujá, em São Paulo, envolvendo o ex-presidente Lula, foi publicada nesta terça-feira. Agora, o ex-presidente pode apresentar recurso à condenação decidida no último dia 24 de janeiro. A reportagem é de Diego Brião, da Agência Rádio Web. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF-4, publicou nesta terça-feira o acórdão do julgamento que resultou na condenação em segunda instância do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O petista foi considerado culpado pela prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo sobre um triplex no litoral de São Paulo. Segundo o entendimento dos desembargadores do Tribunal de Porto Alegre, a construtora OAS deu a Lula o apartamento como propina em troca de favorecimentos em contratos vinculados a Petrobras. O TRF-4 condenou Lula em segunda instância de forma unânime, inclusive ampliando a pena de nove anos e seis meses, dada em primeira instância, para doze anos e um mês de prisão, com início em regime fechado. Com a divulgação do acórdão, as partes podem apresentar recursos sobre a decisão do julgamento ocorrido em vinte e quatro de janeiro. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Diego Brião. E o ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Humberto Martins, rejeitou também nesta terça-feira o pedido da defesa de Luiz Inácio Lula da Silva para que o tribunal impeça a prisão do ex-presidente por meio de abers corpus preventivo. O advogado de defesa Cristiano Zanini afirmou que vai usar meios jurídicos cabíveis para que possam prevalecer as garantias fundamentais de Lula. Para ele, a pena dada pelo TRF-4 seria inconstitucional. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Esta época do ano é marcada pela folia e pela diversão. E durante os blocos de carnaval, os foliões aproveitam para conhecer novas pessoas. Pois é, Yolanda, mas é importante cuidar da prevenção para não ter problemas com a saúde. O repórter Felipe Feitosa é quem conta pra gente no quadro Cultura de Saúde de hoje. Cultura de Saúde Fantasia, alegria e muita festa. No carnaval, as pessoas também aproveitam para se divertir sem muita preocupação. Mas é importante lembrar que mesmo com a folia, não se deve deixar de lado a prevenção. Dependendo do grau de intimidade, o contato físico pode trazer doenças transmissíveis por fluidos corporais. Por via bucal, um simples beijo pode causar infecções como a candidíase oral e a gengivite, mas há risco de problemas mais graves, como herpes, infecções no estômago e a sífilis. O presidente do Conselho Regional de Odontologia, Roberto Pires, destaca quais cuidados o público deve adotar tanto no carnaval quanto em qualquer época do ano. A higiene é de superimportância, né? E a cada seis meses a gente orienta a pessoa, né? Procurar um profissional para que faça um atendimento clínico aonde possivelmente essa cavidade da boca pode estar apresentando algum tipo de problema de gengivite, de doença periodontal, uma série de doenças que a cavidade local possa cometer e que, na verdade, a pessoa, é bom que se faça esse exame a cada seis meses. E no meio da festa o contato sexual pode acontecer, mas ele deve ser feito com toda a responsabilidade. Afinal, pode ser contraídas doenças graves como a herpes, algumas hepatites e os vírus do HIV e HPV. A coordenadora estadual de IST AIDS, Débora Crespo, destaca que a principal arma para evitar problemas é a prevenção. No período de carnaval, de alegria, de folia, cuide da sua saúde e vele para aquele que você ama. Não esqueça, use sempre camisinha. Seu contato íntimo sexual é eventual, não esqueça, camisinha é a forma mais segura de você prevenir as doenças sexualmente permitidas. E quem toma cuidados contínuos pode ficar tranquilo. O estudante Henrique Cardoso e o vendedor José Xavier destacam que medidas eles costumam adotar. Não sair beijando qualquer pessoa. Se for praticar sexo, tem que usar preservativo. O importante é ter cuidado e se prevenir com qualquer tipo de doenças, principalmente agora no carnaval que são mais fáceis de ser transmitidas. A Rede Pública de Saúde disponibiliza atendimento para testagem de doenças, além de apoio e tratamento gratuito a infecções. Mas o melhor método é ainda a prevenção com idas frequentes ao médico e cuidados protetivos. E o Cultura de Saúde volta na semana que vem com mais dicas para você viver melhor. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio Cultura de Saúde Tem que correr, tem que suar. Apoio Santa Casa de Misericórdia e CESPA Jornal da Manhã Informação na sua sintonia. E para quem vai viajar e curtir a folia de Momo em áreas de risco de febre amarela, o Ministério da Saúde recomenda vacinação dez dias antes do carnaval. Ainda dá tempo. Quem conta é a repórter Daiana Vitor da Agência Rádio Web. Estamos a nove dias do carnaval e quem está com viagem marcada para áreas de risco da febre amarela deve se vacinar o mais rápido possível. O Ministério da Saúde recomenda que a vacinação contra a doença deve ocorrer dez dias antes de uma viagem para o local onde existe a circulação do vírus. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e outros são alguns em que a vacina é recomendada. O diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Infectologia, José Davi Brito, esclarece. A vacina para ter níveis de anticorpos protetores precisa de um tempo porque você vacina, você desenvolve toda uma reação dentro do corpo da pessoa até você conseguir a síntese desse anticorpo e isso leva dez dias. A recomendação é que crianças acima de nove meses e adultos até cinquenta e nove anos sejam vacinados. No entanto, quem tem alergia ao ovo e pessoas com a imunidade baixa não devem tomar a dose contra a doença, pois existe a possibilidade do corpo desenvolver uma forma mais agressiva da febre amarela. Isso pode ocorrer porque a vacina é produzida com o vírus vivo atenuado. O diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Infectologia, José Davi Brito, detalha quais pessoas não podem tomar a dose. Todos aqueles indivíduos que têm alergia ao ovo, os indivíduos, sobretudo, estão em estado de imunodepressão. São aqueles que estão usando corticórdia em alta dose, tratamentos reumatológicos com imunobiológicos, pacientes submetidos à quimioterapia, pacientes que estejam usando qualquer regime de medicamento com imunossupressor e aqueles pacientes portadores do vírus do HIV com CD4 abaixo de 350. O Ministério confirmou três mortes por efeitos adversos da vacina contra a febre amarela. Investiga outros três casos. O último balanço da pasta revelou que cinquenta e três pessoas tinham morrido no Brasil devido à febre amarela no período de primeiro de julho do ano passado até o dia vinte e três deste mês. Da Rádio Nacional em Brasília, Diana Vitor. Para as mais vinte e cinco minutos. A seguir, no Jornal da Manhã. Tem o bloco do esporte entre os destaques dos clubes do Pará entram em campo e entram em campo hoje em Tucuruí tem galo elétrico na Copa do Brasil e o Leão Azul em Manaus pela Copa Verde e isso e muito mais daqui a pouco. ZYD 233 93,7 MHz Rádio Cultura FM Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação Fundação Paraense de Rádio Difusão Avenida Almirante Barroso 735 Belém, Pará, Amazônia, Brasil Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Tábua das Marés Em Belém, Maré Alta Meio Dia 26 Maré Baixa 7h34 da noite Em Bragança Maré Alta 11h01 da manhã Maré Baixa 5h06 da tarde Em Mosqueiro Maré Alta 11h32 da manhã Maré Baixa 6h02 da noite Em Salinas Marudá e Algodual Maré Alta 8h32 da manhã Maré Baixa 3h03 da tarde 7h mais 26 minutos Esporte Chegou a hora do esporte Vamos aos destaques Olha só Dois clubes do Pará Entram em campo Hoje lá em Tucuruí Tem o Galo Elétrico Pela Copa do Brasil E o Clube do Remo Leão Azul Em Manaus Pela Copa Verde Quem conta todos os detalhes É Alexandre Santos Alexandre, bom dia pra você Bom dia Luiz Fernando Machado Aquele abraço pra galera E Holanda Que nos chita E ao nosso operador do horário Paulo Sérgio Pompeu Momento do esporte amador COPM Procura novos jogadores de futsal A reportagem é de Manuel dos Santos Alves O Clube dos Oficiais da Polícia Militar Estará realizando neste final de semana Uma peneirada Cuja finalidade É encontrar novos talentos Para a sua escolinha de futsal Serão dois dias de teste Sábado dia três A partir das oito horas da manhã E domingo dia quatro A partir das oito horas da manhã Também tudo isso no ginásio do IEP Sábado será para as categorias Sub onze, sub treze e sub quinze E no domingo para as categorias sub dezessete e sub vinte O professor Davi Leal Que estará coordenando a seleção Dá outros detalhes sobre a programação Os atletas interessados deverão comparecer no dia e horário Levar xerox da identidade ou da certidão E nós estamos cobrando uma pequena taxa no valor de dez reais Que esse atleta paga na hora e faz a avaliação Os atletas selecionados farão parte das equipes Para o campeonato paraense Além também do campeonato intermunicipal Que nós vamos participar E em outubro do circuito norte-nordeste Que é disputado na cidade de Fortaleza no estado do Ceará Então é uma oportunidade ímpar Para quem quer ingressar numa boa equipe Como é a equipe do seu APM É uma equipe tradicional no estado do Pará E fica aí a nossa solicitação Para o pessoal que estiver interessado Vim com a gente fazer o teste E quem sabe em dois mil e dezoito Você está vestindo a camisa aí do seu APM Manuel Alves para a Rede Cultura de Rádio Giro pelo mundo da bola Dois clubes do nosso estado Estarão fazendo as estreias Hoje em Tucuruí O Independente recebe o Sampaio Correia De São Luís do Maranhão Pela Copa do Brasil Bruno Barbosa Hoje o Independente tem um jogo decisivo Na primeira fase da Copa do Brasil O Galo Elétrico recebe o Sampaio Correia do Maranhão Esperando o apoio de cinco mil torcedores No estádio Navegantão Único invicto no estadual O time de Tucuruí Quer avançar na competição E ganhar novecentos e cinquenta mil reais Pago pela CBF Em caso de classificação Mas a equipe tem desfalques E uma dúvida Explica o técnico Júnior Amorim O Paulo Rafael machucou o ombro Contra o Farau Apegas Está fora O Lucas Scheldt também machucou o ombro Contra o São Raimundo Está fora O Egno está na transição A gente não sabe se vai poder contar com ele Para essa partida E hoje à tarde nós vamos ver o Mocajuba Que está voltando De um incômodo na posterior da coxa Vai treinar Se não tem que nada Vai estar liberado para o jogo Nós temos três desfalques Importante Mas o nosso grupo é bom Eu confio em todos os caras que estão no grupo Quem entrar vai com certeza fazer o seu melhor Dida, Léo Rosa, Charles, Ezequias e Cabecinha Tyson, Anderson Preto, Leandrinho e Fabrício Raigol e Chaveirinho Esse deve ser a provável escalação do Independente Hoje à noite Lembrando então que Independente do Curuí Sapaio Correia Começa às oito e meia da noite Tendo o sul-matogrossense Marcos Matheus Pereira Como árbitro Bruno Barbosa Rede Cultura de Rádio Remo Em Manaus na Arena Verde O Remo joga com o campeão local O time do Manaus Às nove da noite Com a arbitragem do amapaense Valdicleuson Silva da Costa O jogo vai ser na Arena da Amazônia A delegação está na Zona Franca Desde ontem à tarde Com o time já definido para entrar em campo Logo mais O técnico Neida Mata vai manter a mesma formação Pela terceira vez consecutiva Vinícius, Levi, Mimica, Bruno Maia e Esquerdinha Geandro, Fernandes, Leandro, Brasília e Adenilson Felipe Marques e Isaac No banco de suplência ficarão à disposição Douglas Dias, Martoni, Jefferson Recife Felipe Recife, Andrei, Rodriguinho, Elielton Que marcou o gol da vitória contra o Paysandu e Jaime O jogo da volta ainda sem data definida pela CBF Pelo Bamparazão O time remista está no aguardo da definição Por parte da FPF Sobre a data do confronto com o Castanhal Isso pela quinta rodada Jogo que pode ser definido ainda hoje Um grupo forte de farmácias do Brasil Deve assumir o carrossel Parte do campo do Remo Que fica para o lado da Avenida Almirante Barroso Por um contrato de dez anos Com o time remista Ganhando cem mil por mês pelo aluguel E mais cinquenta mil Nas camisas dos jogadores Significa que um total de cento e cinquenta mil por mês O Remo deve fechar esse contrato dentro em breve Ontem na Casa do Futebol Na base do sorteio Foi definida a arbitragem para os jogos de domingo Quinta rodada do Bamparazão Às quatro da tarde na Arena Verde Paragominas e Paysandu Com de Jonathan Costa Araújo No navegantão O independente vai enfrentar o Castanhal Com a direção do árbitro Joel São Silva dos Santos No Rosenão Parauapebas e Bragantino Apito Joel Alberto Teixeira Rezende Em Santarém Às cinco da tarde São Raimundo E Águia Com Rafael Rodrigues dos Santos Paysandu A delegação do Papão Com dezenove jogadores Já está em Porto Alegre Para o jogo de amanhã Às oito e meia da noite Estádio do Vale Em Novo Hamburgo Com o time do Novo Hamburgo Pela Copa do Brasil Goleiros Marcão e Renan Zagueiros Derlan Terema e Fernando Timbó Laterais Maico Silva Matheus Silva E Vito Lidenberg Volantes Cáceres Nando Carandina Renato Augusto E o Ilha Meias Fábio Matos E Pedro Carmona Atacantes Cassiano Mike Moisés Peu E Renan Gorne O técnico Marquinhos Santos Comanda hoje o treinamento Às duas da tarde No CT do Internacional E só depois do trabalho Vai definir o time bicolor Detalhe O Paysandu Só recebe a cota De seiscentos mil Da CBF Se passar Para a segunda fase Se perder o jogo De hoje Volta para casa Só com a cota De quinientos mil Pela participação Alexandre Santos Para a rede Cultura de Rádio Alexandre Santos Com os destaques Do esporte Muito obrigado Bom dia Para você Alexandre Sete horas Mais trinta e cinco minutos A seguir No Jornal da Manhã Tem o detalhe Da festa Dos aprovados No vestibular Dois mil e dezoito Da UEPA Pois este ano Mais de sessenta por cento Dos calouros da UEPA São de escolas públicas E ainda Confira os detalhes Da exposição De fotografias Terra sem mal De Rafael Gamba E tem carnaval No Jornal da Manhã Você não pode perder A primeira reportagem Da série Sobre as escolas De samba Do Grupo Especial De Belém Voltamos em instante Jornal da Manhã Entra em campo O time da Alubar Uma empresa ética Transparente E uma das melhores Para trabalhar na Amazônia Nesse timaço Só tem campeão Nossos cabos de energia São show de bola Porque segurança e qualidade É com a gente mesmo Garotinho De Barca Arena Para o mundo Precisa de cabos elétricos De cobre? Escale a Alubar Copertec Marque também Esse golaço Na sua obra Compre nas melhores lojas De material de construção Da sua cidade Cabos elétricos Com qualidade e segurança É a Alubar Copertec Apoiador oficial Da transmissão Do Parazão 2018 Cadastramento biométrico Atenção eleitores de Belém O TRE Pará Convoca todos os eleitores Do município Para fazer o cadastramento Biométrico eleitoral Compareça a um posto De atendimento Mais próximo de você E evite o cancelamento Do seu título de eleitor E a perda De diversos benefícios sociais O prazo está acabando E encerra no dia 23 de março De 2018 Não deixe para o último dia Mais informações No site TRE-PA.jus.br Você ouve Jornal da Manhã Pelas rádios Cultura FM E Onda Tropical Não perca a exibição especial Do documentário Casa do Gilson Casa de Amigos Nesta sexta Às sete e meia da noite Na Casa do Gilson E às nove e meia da noite Na tela da TV Cultura Realização Cultura Rede de Comunicação Oi pessoal Eu sou a Liege E estou aqui para convidar vocês Para o lançamento do clipe Da minha música Cabelo O show será no dia 3 de fevereiro Às sete da noite No núcleo de conexões Na Figueiredo Ingressos antecipados No Simpla.com Informações Nove e oitenta Vinte e seis Quinze e nove e cinco Apoio Cultura Rede de Comunicação Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do Tempo No sudeste paraense Céu variando de parcialmente nublado Há momentos de encoberto Previsão de chuvas No período da manhã E da tarde Na parte sul da região Também são previstos Chuvas isoladas No período da noite Temperatura máxima de trinta e um E mínima de vinte e um graus No sudoeste do estado Céu variando de nublado Há momentos de encoberto Previsão de chuvas A qualquer hora do dia Mas são previstas Pancadas de chuvas moderadas A forte Entre a tarde e a noite Temperatura máxima de trinta e um E mínima de vinte e dois graus No Baixo Amazonas e Calha Norte Manhã de tempo bom A partir da tarde O volume de nuvens aumenta Deixando o céu variando De parcialmente nublado A nublado Com previsão de pancadas De chuva com trovoadas Em áreas isoladas Pela noite Previsão de chuva Na Calha Norte Temperatura máxima de trinta e dois E mínima de vinte e dois graus Já estamos de volta Agora às sete e trinta e oito Jornal da Manhã Informação na sua sintonia A Universidade do Estado do Pará Divulgou nesta terça-feira O listão dos aprovados No processo seletivo Dois mil e dezoito E este ano Mais de sessenta por cento Dos aprovados Vieram de escolas públicas Como você confere Na reportagem de Brenda Freitas A Universidade Estadual do Pará Presente em dezesseis municípios Do Estado Deu boas-vindas Nesta terça-feira Há três mil seiscentos e dois Novos universitários Que vão preencher Os vinte e seis cursos De graduação Da instituição Em dois mil e dezoito O certame desse ano Teve o curso De fisioterapia Em Belém Como o mais concorrido Entre os cotistas Foram duzentos Candidatos por vaga Em frente à reitoria Da universidade No bairro do Telégrafo Os calouros Fizeram a festa Como foi o caso Dos jovens João Vitor E William Ambos com dezessete anos E aprovados No primeiro vestibular Da vida É muito bom Dar essa felicidade Para a nossa família Para a gente Para os nossos amigos É o primeiro vestibular Que eu passo E já passei É muito bom mesmo Muito feliz Muito feliz Vou com sua história Matutina Primeira vez que estou fazendo Me esforcei bastante Ser de escola pública Não fiz cursinho nenhum Porque não tinha condições Mas me esforcei bastante Fiz bastante exercício Fiz as redações Está aqui o dever cumprido Pela primeira vez A UEPA utilizou integralmente A nota do ENEM Em seu processo seletivo O PROCEL Até 2015 A instituição Também realizava Provas seriadas Pelo antigo PRIZE Com a extinção Desta prova O ingresso A universidade estadual Acaba por ajudar No foco Da preparação Dos candidatos Como explica O reitor da universidade Rubens Cardoso O processo seletivo seriado Era um processo Que visava Por um lado Estimular o aluno Desde o primeiro ano Se engajar Numa visão Um pouco mais acadêmica Para frente Já que ele fazia a prova Estimular com esse tipo No vestibular 2018 Residem ou são naturais Do estado do Pará E destes 63% Concluíram Todo o ensino médio Em escola pública E para incentivar E auxiliar Justamente Esses alunos Do ensino público A conseguirem Uma vaga A própria UEPA Oferece um cursinho popular Este ano Cerca de 11% Dos alunos Foram aprovados Como informa A coordenadora Do curso Bruna Eringi Nós sabemos Que há Essa diferença Social muito grande E que prejudica Os alunos De escola pública De terem acesso A universidade Então o cursinho Ele contribui Ele vem para quebrar Isso Para dar uma maior chance Para aquelas pessoas Que estão de escola pública Que estão da periferia De adentrarem Em uma universidade O cursinho alternativo Ele só atende Com alunos De escola pública Devido ao ser Um cursinho voluntário Então nós abrimos Para as pessoas Que não tem a condição De participar De um cursinho Particular A cada ano Que passa Com a nossa melhora Dentro do cursinho Há também O maior índice De aprovações Ano passado Estava entre 7% E 8% Desse ano A gente já foi Para 11% De aprovação Contando com os Da UEPA hoje Nós tivemos Cerca de 25 aprovações Na UEPA Na UFPA E o SISU Sendo que No final do ano letivo Ano passado Nós tínhamos 148 alunos Este ano O cursinho alternativo Da UEPA Já realizou inscrições Mas para quem ainda Tem intenção De participar Uma seleção É realizada Também no meio Do ano Sobre os que não Foram selecionados No primeiro resultado Da UEPA Não precisa desanimar A universidade ainda Deve divulgar Várias listas De repescagem Ao longo das semanas Como ressalta O reitor Rubens Cardoso Aqueles que não Foram registrados Agora pessoal É muito importante Dizer isso Para toda a população Paraense Fiquem atentos Para a repescagem Que é um procedimento Normal Não há demérito Nenhum em ser chamado No dia 6 No dia 7 No dia 8 Ou no dia 15 Ou no início de março O importante É que ele se qualificou Para isso A matrícula Os resultados aprovados No vestibular Dois mil e dezoito Da Universidade Estadual Do Pará Começa hoje E vai até o dia Três de fevereiro Brenda Freitas Rede Cultura de Rádio E por falar no acesso A educação no ensino superior Muita atenção Estão abertas As consultas Para bolsas parciais Do ProUni O programa Universidade para Todos Segundo o Ministério Da Educação Esta é a maior oferta Do programa Desde dois mil e cinco São mais de duzentos E quarenta mil vagas Em quase três mil Instituições de ensino superior Cento e trinta mil delas Para as bolsas parciais Para alunos Com renda familiar mensal De até três salários mínimos A consulta pode ser feita No site ProUni .mec.gov.br ProUni.mec.gov.br Lembrando gente Que o período de inscrições Para os cursos Vai de seis a nove De fevereiro Para as aulas Deste primeiro semestre Do ano Sete horas Mais quarenta e quatro minutos Jornal da Manhã Carnaval é na tudo Carnaval dos mil e dezoito Jornal da Manhã Inicia hoje Uma série de reportagens Sobre as agremiações Carnavalescas Do grupo especial Das escolas de samba De Belém Pois é Os desfiles Começam a partir Desta sexta-feira Aqui na capital paraense Para começar Vamos falar De duas escolas De samba Do grupo A Que iniciaram Suas trajetórias Como blocos Carnavalescos Bole Bole e Matinha Reportagem de Yolanda Kinochita Carnaval é na cultura Olha o Guamá na área Gente É o som da bateria audaciosa Que a Bole Bole Vai levar para a avenida A alegria contagiante Do bairro do Guamá E antes mesmo Do desfile oficial Para eles É impossível Não demonstrar Pelas ruas da comunidade O amor pela escola Explica o diretor de bateria Fabrício Meireles A gente está acostumado Sempre a fazer O nosso cortejo Que é para justamente A gente conseguir Agrupar toda a escola E para a gente Desenvolver a harmonia A questão de Mestre Sala Porta Bandeira Tem uma boa resistência Os músicos também Tanto cavaquinista Quanto cantor Enfim A escola no geral E toda essa alegria Vai homenagear O primeiro samba Enredo da associação Carnavalesca A extinta escola De samba Arco-íris A composição Para o carnaval 2018 Também relembra A trajetória Da escola Que foi fundada No dia 2 de fevereiro De 1984 Por um grupo De amigos Do bairro do Guamá Segundo o diretor Da agremiação Erivelto Martins A ideia É fazer um resgate Das origens A carnavalesca Nossa Cláudia Palheta Resolveu fazer uma homenagem Ao samba De 83 Que era de minha autoria Que ele fala Do pinta sete sete cores Quando começou o arco-íris Naquele momento Que foi a grande escola Do bairro do Guamá E a gente resolveu Fazer essa homenagem Homenagear aquele momento Aquela felicidade Do Guamá E quando a gente passa Na rua cantando Esse samba O pessoal se lembra E todo mundo quer sair Quer se divertir Saindo do bairro do Guamá Outro endereço do samba É a esquina da travessa Castelo Branco Com a Antônio Barreto Onde está localizada A Matinha No local Um barracão simples Que protege o brilho E a alegria Do carnaval paraense Que contagiou Marcelo Carvalho Desde que era Apenas um garotinho Ele já sonhava Em representar Uma agremiação Fazendo o que mais gosta Soltar a voz O sonho de cantar Na verdade Vem muito além Eu sempre tive essa paixão Pela música Pelo carnaval Pelo samba É uma coisa que envolve Chega às vezes Até arrepiar mesmo Em 2018 A Matinha traz Para a Avenida A Magia do Cinema A sétima arte Projetando você A missão De criar o samba Foi do compositor Alcir Guimarães Um trabalho que há quatro anos Ele exerce com muita satisfação Eu que já fiz samba Para todas as escolas Do primeiro grupo Aqui De Belém Do Pará Mas eu diria Foi um momento assim Muito bonito Me apaixonei assim Perdidamente Pela Matinha Hoje eu 100% Matinha A escola da Matinha Foi fundada Em outubro De 1979 E durante 37 anos De história Ela carrega Quatro títulos Do Carnaval Paraense Conquistas alcançadas Com muito esforço E amor pela cultura Popular do Estado Para garantir Que ninguém Fique parado Durante a folia O chefe auxiliar De bateria Fábio Rangel Tem redobrado Os ensaios Em cada encontro Com os ritmistas É quase impossível Não relembrar Da primeira participação A preparação De três ensaios Por dia Tem ensaio direto Para todo mundo Conseguir desfilar Já vou fazer Dez anos de escola Comecei tocando Repique Me apaixonei Gostei Até hoje Estou na Matinha E o que eu digo Que eu só vou parar Quando eu morrer Nesta semana As escolas já passam Pelos últimos ajustes A expectativa É levar para a avenida O amor ao samba E o brilho Da cultura popular Paraense Destaca Erivelto Martins Da Boli Boli A gente começou Com o bloco Lá da última categoria Passou por todas As categorias E chegou Para ser campeão No bloco Na categoria De escola de samba especial Então a gente tem O orgulho disso Dessa luta Incansável Desde oitenta e quatro Até hoje E a gente gosta E tem um povo unido Para fazer carnaval Mas a gente compensa Com muita garra Muita vibração Na avenida Em dois mil e dezoito O corredor da folia Vai ser na avenida Marechal Hermes Entre Dom Romualdo De Seixas E Visconde De Sousa Franco Nos dias dois Três e quatro De fevereiro A partir das oito Da noite E Holanda Que nos chita Rede cultura De rádio Carnaval É na Jornal da Manhã Dicas culturais As mudanças Da paisagem natural Da Amazônia Nos últimos Cinquenta anos Esse É o foco Da exposição De fotografias Terra sem mal De Rafael Gamba Pois é Luiz As imagens São o resultado Da releitura De obras antigas Do fotógrafo Isidório Gamba Que foram Reeditadas Pelo filho dele O Rafael Ouça na reportagem De Brenda Freitas Isidório Gamba Viveu em Manaus Na década De mil novecentos e setenta E registrou Momentos históricos Da cidade As imagens Do fotógrafo Do fotógrafo Retratam Paradas militares O porto Da cidade A área urbana Da capital Povos indígenas E poceiros As fotografias Tiveram agora Uma releitura Dada pelo filho De Isidório De Isidório O também fotógrafo Rafael Gama Rafael conta Que a ideia Da releitura Das fotografias Do pai Na exposição Terra sem mal Tem o objetivo De estimular A reflexão Da sociedade Sobre o que é Ou foi considerado Desenvolvimento Da Amazônia As imagens Me trouxeram Outras coisas Outros significados Começaram a surgir Em princípio Foi sim Uma tentativa De busca De um contato Com o meu passado Contato com o passado Do meu pai Uma busca mais afetiva Mas no momento Que eu comecei A ver Essas imagens Elas começaram A trazer outras questões O meu pai Ele foi trabalhar Lá no momento Que a gente vivia Uma época De regime militar Uma época De expansão Da região De desenvolvimento Da região Com a implantação Da zona franca Então esses assuntos Começaram a ficar Mais fortes No meu trabalho A exposição Terra sem mal Vai apresentar 20 fotografias E ainda Um vídeo Que foi produzido Pela artista Plástica Viviane Geller Esposa de Rafael Gamba Viviane conta Que a filmagem Revela todo o processo De produção E de narrativa Da releitura Além de trazer De volta A sensação De um tempo Analógico Da história Em um momento presente Quando a gente Revisita uma situação Que tem muitas camadas Como esse tipo De trabalho A gente faz Transitar os tempos A gente faz Trazer à tona Algo que o presente Pode Suspender Com relação ao passado Eu acho que essa É a grande contribuição Que o trabalho desse Pode trazer A exposição Terra sem mal Faz referência Ao mito Da terra prometida Criada no imaginário Dos índios Tupinambás Que viviam na região Amazônica O curador Fernando Schmidt Revela que a montagem Da exposição Foi toda baseada Nessa temática Que vai levar Aos visitantes O Real Ambiente Amazônico De 1970 Isso foi ganhando Uma força Maior Essa questão Mais histórica Política Histórica Esse momento Social-político Do desenvolvimento Do milagre econômico Dessa questão De ter um projeto De desenvolvimento Amazônico Transamazônica Zona Franca Outras explorações De recursos Minerais Esse projeto Desenvolvido Durante o regime militar É um processo Também ligado A memória E ao modo De contar A história A história Que não é a história Oficial dos livros Mas é uma história Que vai sendo contada E recontada A partir desses Pequenos documentos Desses fragmentos De ver Então no meu texto De curadoria Eu começo Com a ideia De o que as fotografias Esquecem Não só as lembranças Que as fotografias Trazem Mas o que elas esquecem E de uma certa forma Aquilo que elas esquecem Nos remete A outros caminhos De vê-las De reinterpretá-las De reposicioná-las A exposição Terra Sem Mal Vai acontecer No espaço cultural Banco da Amazônia Que fica na Presidente Vargas Em Belém A abertura Vai ser Às seis e meia da tarde Do dia seis de fevereiro O horário de visitação É de nove da manhã Às cinco da tarde Brenda Freitas Rede Cultura de Rádio Sete horas Mais cinquenta e quatro minutos Na Grande Belém E o Jornal da Manhã Desta quarta-feira Trinta e um de janeiro Fica por aqui Na apresentação Luiz Fernando Machado E Yolanda Kinochita O áudio e gravação Paulo Sérgio Antônio Araújo Heraldo Pereira E Valdeci Oliveira Produção Joana Mello Bebel Chaves E Lucélia Fernandes E os estagiários Juliana Araújo Lorena Reis E Rodrigo Avelar Na edição Fabrício Matos Cláudio Lobato E Ana Tereza Brasil Chefia de reportagem Luiz Fernando Machado E Fabrício Matos Coordenação de jornalismo Alexandre Lins Coordenação operacional Adler Souza Direção de rádio Beto Pares Direção-geral Adelaide Oliveira Você fica agora com o programa Conexão Cultura Outras notícias a partir das dez da manhã No Informe Cultura E também lá nas nossas redes sociais Acessa lá o Twitter Arroba Portal Cultura E também o Facebook.com Barra Jornalismo Cultura Um bom dia pra você E amanhã a gente espera a sua companhia Ótima quarta-feira a todos E até amanhã Primeiro de fevereiro E aí E aí E aí E aí Tchau.